Primeiro eu coloco a Amandinha e depois eu coloco o Lóquis. Agora a Amandinha vai pegar o Lóquis e jogar! De novo, de novo! A Amandinha, ela vai pegar o Lóquis e jogar! Agora, Amandinha, eu que vou jogar você, tá bom? Ah, não! Agora o Lóquis vai pegar a Amandinha e... Joga! Não, não baleu, eu fiz errado! Joga! A Amandinha jogou! Agora o Lóquis pega a Amandinha e... Joga! Joga! E você volta de novo! O Lóquis vem, pega a Amandinha e... Joga! Agora vamos fazer com o Lóquis e a Sofia, tá bom, Sofia? Eu não quero jogar, eu não quero ser jogada! Sofia, você vai jogar o Lóquis, tá bom? Isso! A Sofia, você ficou forte agora, Sofia! Agora a Sofia pega o Lóquis de gatinho e joga! Viu que eu tô forte? Agora a Aniki vai jogar a Sofia! Não deu! Não! A Aniki vai jogar a Sofia! Vou colocar a Aniki e vou colocar também a Sofia! Aí agora a Aniki vai jogar a Sofia! A Aniki vai pegar a Sofia e... Joga! Que nem que eu te fiz! Agora eu vou colocar a Amandinha mais forte de todas jogando a Sofia! Ai, eu! Pronto! Pronto! Agora a Amandinha vai pegar a Sofia e... E... Joga! Tadinha de mim! Agora a Aniki vai virar mais forte porque ela vai pegar a Aniki, a Amandinha. A Aniki vai pegar a Amandinha e vai fazer sabe o quê? Um, dois, três e... E... Joga! E gostei! Eu quero jogar a Amandinha! Não! Ô, Sofia, você quer jogar a Amandinha? Quer? Tá bom! Eu quero jogar pra bem longe! Agora a Sofia pega a Amandinha e... Agora eu virei forte! E joga! De novo! Agora a Sofia pega a Amandinha e... Joga! Joga! Agora eu acho que a gente pode ir embora, né? Não! Por que não? Eu quero jogar o Lox! Joga! Joga aí! Faltou a Aniki jogando o Lox bem longe! Agora a Aniki pega o Lox e... Joga! Agora a gente vai contar uma historinha! Eu tô pulando no barco! Pulando no barco! A Aniki tá olhando a gente no barco! O que vocês estão fazendo? Amandinha, você tá segurando o barco, não é, Amandinha? Sim! Eu tô pulando no barco! Viu? Legal essa historinha, não é? Não é? Sim! Vamos ver outra historinha? Vou outra historinha! Deve! Começou a historinha! A Amandinha ficou brava! Amandinha, bate na aranha, Amandinha! Tá bom! Bate na aranha, Amandinha! Bate! Vai, Amandinha! Bate! Pula na aranha! Os filhos! Olha a aranha, teve filhinho! Ai! Me puxou! Ah! Amandinha, você bateu na aranha, Amandinha! Bateu na aranha, Amandinha! Bate na aranha! Aí! Amandinha, agora eu quero bater na aranha, tá bom, Amandinha? Tá bom! Vai começar a historinha da aranha! Bate na aranha! Olha lá! Agora eu bato na aranha, tá bom? Bem! Eu não gosto! Bate na aranha! Bate na aranha! Bate na aranha! Bate! 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 Bate na aranha! Bate na aranha! Agora eu saio! Ui! E gostei, gostei! Agora... Aê! Ganhamos! Agora mais uma historinha! Luta! Agora a historinha da Niki e do Lopes! A Niki ganhou o poder na mão! E... Usou o poder com a churruquinha dela e... Bá! Não gostei, Niki! Fiquei chorando, viu? Vamos fazer a Niki e a Amandinha e ver quem vai ganhar! Vamos ver! Eu! Eu! Não! Não! A Niki e a Amandinha, vamos ver quem vai ganhar! Eu! 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 A Niki ganhou o poder na mão! Usou e pã... Cã... A Niki ganhou! Amandinha, eu acho que você perdeu! Justo! Agora vamos ver outra historinha! Agora eu acho que a Sofia, ela tá com mochila de escola! É! Sofia, você agora tá de castigo! Não! Tá de castigo, Sofia! Agora, Amandinha, você quer me deixar de castigo, Amandinha? Quero! Agora, Amandinha vai me deixar de castigo na historinha! Amandinha, em vez de castigo, vai! Deixa, Amandinha! De castigo, Lácteos! Ah, não, Amandinha! Para sempre! Para sempre! Para sempre! De castigo, ah, não! Sim! Não! Sim! Não gostei de ficar de castigo, não! Agora vamos ver outra historinha! Começou! Amandinha, oi! Oi! Tá bebendo suquinho? Eu tô bebendo suquinho! Tá bebendo! Oi, Amandinha, oi! Viu? Quem quer dar oi de novo? Quem quer dar oi? Eu quero! Pronto, Sofia, agora dá oi pra mim! Oi, Sofia! Oi! Você tá bebendo suquinho, Sofia, tá? Tô! Eu também tô! Oi! Agora, agora, Niki, você dá oi pra Sofia, tá bom? Tá bom, tá bom! Vai! Começou, valendo! Oi, oi! Oi! Fala do suquinho! Olha o suquinho! Olha o suquinho! Não, tá bom! Amandinha, agora você vai dar oi pra Sofia, tá bom? Tá bom! Vai, Amandinha, dá oi pra Sofia! Vai, dá oi, Amandinha, vai! Oi, Sofim! Oi, olha o meu suquinho! Olha, eu também tenho! Aí, foi legal a historinha! Agora, vamos ver outra historinha! Olha o Lóquis! O Lóquis ficou triste! Por quê? O Lóquis sentado na cadeira, muito triste! Lóquis tá muito bem! Bem triste! Eu tô chorando na cadeira triste! Agora eu tô sentado no telhado e tô triste! Ali, eu vi a Amandinha e a Sofia! Eu vi a Amandinha e a Sofia ali embaixo! Eu vi! É! Eu gostei de ficar triste! Agora vamos ver outra historinha! Sofia, na historinha! Vai, Sofia! Sofia, você tá cantando uma musiquinha? É uma musiquinha? Você colocou um óculos aqui! Um óculos aqui! Quem quer colocar óculos, Amandinha? Você quer colocar óculos? Não, não, não! Tá bom! Amandinha, agora você coloca óculos! Tá, Amandinha? Tá bom, tá bom, tá bom? Começa, Amandinha! Vai, Amandinha, vai! Vai, Amandinha! Põe o óculos! Amandinha! Escovamos! Põe o óculos, Amandinha! Põe! Põe! Colocou! Olha, põe o óculos! O óculos! Quem quer colocar óculos agora? Agora a Niki vai colocar o óculos Mas a Niki Ela não tem cara de quem é brava Vai Niki, coloca o óculos Vai, coloca o óculos Coloca o óculos Coloca Niki o óculos e Bum Legal, legal Agora vamos ver a outra historinha Niki, você tá Perdida na floresta Ai, é uma menininha Ela tá com uma cara estranha Ela tá com cara de malvada, né Ela sumiu Cadê ela? Que susto Cadê ela, Niki? Cadê ela, Niki? Acha a menina, Niki, acha Rápido, Niki A Niki tá procurando Você saiu correndo, que pedroso Eu vou procurar a menina agora Porque eu não tenho medo Porque eu tô olhando Menina Menininha Achei Oi Meninha Não some, tá bom? Não some, tá bom? Ela vem subir Tá bom? Ah, não Mas eu não vou sair correndo Porque eu não tenho medo Tem sim Eu não tenho medo Tem pé Tem o não Tem o não Tem o não Ah, tive medo Correu Eu já sei quem é Que não vai ficar com medo É a Amandinha Tem Amandinha Você agora tá brava, né, Amandinha? Sim, tá brava Pega aí, Amandinha Pega aí, Amandinha Vai Vou pegar Pega, Amandinha Pega Pega, Amandinha Vai Amandinha, ela sumiu Ah Viu, Amandinha Amandinha, não corre Tá bom, Amandinha Pega aí, Amandinha Viu, Amandinha A Amandinha Sounds like a fool Cause when you touch my hair The words goes away What I am trying to do Is say I love you Música